Aí eu lembrei da história do cidadão que mandou uma carta para os Correios, só que uma carta para Deus, para Jesus. O pessoal do Correio olhou, estava lá, endereçado a Deus. Aí, vamos abrir, o cara mandou uma carta para Deus, mandou abrir e disse, oh meu Deus, a situação daqui de casa está ruim, em pleno Natal não tem dinheiro para pagar minhas contas, olha, está tudo atrasado, a feira eu não fiz porque não tenho condição, estou desempregado, minha mulher também, manda pelo menos mil reais aí, meu Deus, para ver se melhora a situação aqui em casa. Aí o pessoal do Correio disse, não, vamos fazer uma cotinha para ajudar esse cidadão? Pelo menos aí, né, aí fizeram aquela cotinha todinha, deu 510 reais, cada um deu 10, 5, deu 510. Botaram lá, dentro do envelopinho, mandaram o remetente a Deus. O cara recebeu a carta, pegou os 510 reais, respondeu a carta. Depois do Natal, chegou a carta lá, o pessoal do Correio, quando abriu a carta, estava lá, disse, Deus, muito obrigado, os 510 reais que o senhor mandou, resolveu parte dos meus problemas. Agora, quando o senhor quiser mandar mais dinheiro para mim, não manda pelos Correio, não, que é um bando de ladrões, roubaram a metade do dinheiro que o senhor ia mandar para mim, olha. Cara, mal agradecido. É um desgraçado.